De hoje falando sobre o Conselho Tutelar daqui de Piuí. Os conselheiros, eles estão reivindicando melhores salários para o exercício do trabalho que requer dedicação exclusiva. Em entrevista ao repórter João Vítor Emanuel, o advogado José Geraldo, representante dos conselheiros, destacou a importância da função. O trabalho deles então é de extrema relevância para o município. O pleito deles faz sentido porque eles têm já algumas gestões municipais que o salário deles não sofre reajuste nenhum ao longo de várias gestões municipais. Eu vou pegar como referência a última gestão anterior à atual. Eles recebiam salário de R$ 1.979,00 bruto na gestão atual. Eles recebem R$ 2.070,00 bruto. Se for efetuar o desconto do INSS como se faz, eles recebem líquido atualmente R$ 1.830,00. E se você me permitir, tem o artigo 48 da Lei Municipal que trata especificamente do Conselho Tutelar. É uma lei que tem um artigo curto, o artigo 48 da Lei nº 2.390, de 19, que a remuneração do conselheiro tutelar será em patamar razoável e proporcional à relevância de suas atribuições, de modo a que possam exercê-las em regime de dedicação exclusiva. O advogado disse que foi encaminhado um requerimento ao prefeito de Piuí, solicitando o aumento do salário e também outros benefícios. O que nós estamos pleiteando hoje para o conselheiro aqui do município, dois salários mínimos e meio, e que dá hoje em moeda R$ 3.530,00. junto com um mecanismo que se crie para que venha indexar o salário deles anualmente com um reajuste devido anual, de acordo com a inflação do ano, que se crie esse mecanismo para que eles tenham o reajuste do salário deles anual, para eles não terem essa dificuldade, para toda vez que precisar de ter um aumento de salário, passar por todo esse procedimento. Junto do requerimento desse aumento do salário, nós estamos pleiteando horas extras, se possível, se puder criar um mecanismo de pagamento de horas extras, bem como a certeza e garantia que os valores estão sendo devidamente recolhidos para a Previdência Social, para que eles tenham o direito de ter esse desconto em folha, nesse pagamento, o direito à contagem previdenciária no futuro. Bem, para os conselheiros Célia Santos, Gustavo Silva e também a Neuza Santos, o atendimento às solicitações é um incentivo para a continuidade do trabalho, que às vezes, segundo eles, recebem até ameaça de morte. Nosso salário está defasado e a gente corre risco, tanto é que os meus colegas já foram agredidos, a gente trabalha só sob pressão, porque nem sempre você agrada as duas partes, porque um vai ficar chateado. Fica difícil a gente trabalhar assim, porque nosso salário está bem defasado. É uma profissão que dedica muito da questão emocional, a gente sai daqui, não termina o trabalho no dia, a gente leva ele para casa. A gente tem a escala de plantão que demanda muito, vamos supor, a gente talvez, mesmo estando num dia de folga, a gente pode se acionar a qualquer momento, seja por polícia militar, polícia civil, santa casa. Então, é uma dedicação exclusiva que eu acho que deveria ser mais compatível com a remuneração. A gente faz tudo isso por amor, mas a gente também precisa dos subsídios para a gente estar tocando a nossa vida. Quando tem tipo de acolhimento de criança, a gente precisa de todos os cinco conselheiros. Então, é bem exaustivo, bem cansativo. A gente já fomos assim, às vezes a gente é ameaçado na rua, o meu colega aqui, inclusive, já levou uma paulada no braço. A gente é ameaçado de morte, muitas vezes, com os genitores das crianças que ameaçam. Se a gente for retirar o nosso filho, a gente mata vocês. Então, a gente, assim, é um serviço bem, assim, a gente gosta mesmo, a gente está aqui por amor mesmo, que a gente gosta desse trabalho, que é muito acolhedor. Quando a gente tira uma criança disso, está vivendo uma vulnerabilidade, numa situação de risco, a gente se sente tão bem, tão aliviado, falando que aquela criança agora está segura. Obrigado. Obrigado.